O campo de milho está no ponto de colheita, mas aqui o objetivo não é o milho verde nem o grão seco. Toda a planta vai para a ração animal. Trator, máquina de triturar e depósito são os equipamentos usados na colheita do milho para silagem. O agrônomo tertuliano júnior projetou o plantio para produzir massa verde com alto desempenho. De 25 a 30 toneladas por hectare. Aqui nós colocamos o que tem de melhor no mercado. É um híbrido muito bom, é uma cultivar voltada para a silagem. Para nossas condições de solo e período do ano, que a gente sabe que é um período crítico, onde a gente tem altas temperaturas, baixa umidade e o milho é uma planta que respira bastante. E isso afeta bem a cultura. Para nós essa surpresa ficou muito bom. Ficou um milho que ficou com quase 2,5 metros de altura. Ficou com a folha verde de cima até embaixo. Um espigamento muito bom. Então, para nós, é uma cultivar perfeita. O ponto ideal para o corte? Bom, o ponto ideal para o corte é o ponto que a gente chama ponto de pomonha. É um ponto onde a planta ainda está toda verde, como está vendo aqui na imagem. E o milho já está duro. Ele não serve nem para, aqui como a gente consome o milho verde, ele não serve mais nem para comer cozido e nem assado. Então, o milho já está duro, mas a planta ainda está toda verde. A composição para a nutrição animal? Bom, a silagem de milho, ela é considerada hoje, ela é considerada a melhor fonte alimentar como volumoso para o animal, para os ruminantes. Ela não deixa a desejar a nada. Tanto os seus teores de fibra, como de energia, como de proteína. É um plantio que responde bem à irrigação? Sim, o milho responde bem à irrigação, responde bem à adubação e ele retorna isso com produtividade. Ele responde bem com produtividade. O destino da massa verde triturada é o silo de superfície, que fica ao lado do plantio. O descarregamento é feito espalhando todo o volume colhido no campo. Depois, é só aplicar o inoculante, substância que preserva as qualidades da silagem e compactar bem antes de cobrir. Um hectare de silagem alimenta até 70 bois durante o mês. E nesta época do ano, de maior escassez de forragem, é a melhor alternativa para o criador não deixar o rebanho passar fome. O que fase é essa na preparação da silagem? Bom, essa aqui é a fase de armazenamento, onde é realizado o corte do campo. E vem aqui, a gente coloca essa lona por baixo para fazer a base. E daqui nós vamos colocando camadas sobre camadas de silo. Vamos compactando e vamos aplicando um inoculante e compactando. Inoculante e compactando. Terminada essa fase, a gente envelopa. Passa uma lona por cima, envelopa e fecha o silo. E a qualidade da forragem? É muito boa essa silagem. Essa técnica de silo superfície, ela veio para ficar. É um silo barato, a silagem fica perfeita, muito boa mesmo, não há perda. É uma silagem muito boa. Palatável com os animais? Muito palatável, muito boa. Você vê, quando você coloca no coxo, você vê os animais se aproximando e comendo mesmo com muita vontade mesmo. E a vantagem do milho para esse tipo? Bom, a vantagem do milho que eu acho maior é o seguinte. Em um período muito curto, você tem uma quantidade muito grande de ração, em pequenas áreas. Você consegue, com um hectare de ar irrigada, em um período de 70 dias, você ter entre 30 e 35 toneladas de alimento disponível para os animais. É hoje uma opção viável para o criador que tem problema de forragem, sobretudo agora, na época mais seca do ano? Sim, isso é muito viável. Eu acho que é a solução, é a saída para nós. Isso aqui é uma técnica milenar, mas que aqui na nossa região quase não era usada. E dos últimos cinco anos para cá, nós da Norágua, nós temos divulgado muito isso. Nós não estamos, a gente só não faz para vender, como a gente hoje comercializa silagem. A gente chegou já, esse ano nós chegamos para uma área de mais de 300 hectares para esse fim. Como também a gente divulga essa técnica para pequenos, médios e até grandes produtores. Aqui, nessa fazenda aqui, eu considero um grande produtor para a nossa região. Ele é um grande criador para a nossa região. É um cara que cria animais pior e que está lançando mão dessa técnica aqui para alimentar seus animais. Nesse período crítico agora. Na produção de milho e preparação da silagem, o agrônomo Tertuliano Júnior faz o projeto e orienta a execução no campo. Hoje nós dominamos completamente essa tecnologia. Nós estamos com experiência já de mais de seis anos trabalhando com silagem. Tanto de respeito à parte de campo, a plantio, a técnica de plantio, escolha de cultivares voltada para isso, como as técnicas de armazenamento. Hoje nós não deixamos a desejar a nenhum lugar do mundo que se guarde alimento de forma de silagem. É uma tecnologia que pode salvar rebanhos na época seca? Sim, a gente acredita muito nisso, acreditamos nisso, apostamos muito nisso. E hoje, a Norágua hoje tem estocado algo em torno de 4 mil toneladas de silagem, estocada toda para comercialização nesse período seco agora, nesse período crítico. Para o criador é a melhor alternativa? Eu acredito que sim, acredito que não, é a melhor alternativa. Hoje é a fonte de alimento mais barata que tem no mercado é a silagem. E para quem desejar instalar um campo numa fazenda, na propriedade, com essa finalidade, produzir silagem, a empresa presta assistência técnica necessária ao manejo da cultura e à preparação da forragem? Sim, a gente presta assistência técnica. Hoje nós trabalhamos desde a análise do solo, da recomendação do híbrido, da tomada de decisão do que plantar, se milho ou sorgo. A gente toma todas essas decisões junto com o produtor e acompanhamos até o armazenamento. E o milho não é a única opção para o criador produzir silagem. A outra opção para silagem é o sorgo, uma planta bem mais resistente à falta d'água, mas também com características próprias e qualidades importantes para a nutrição animal. Aqui nesta fazenda é a primeira experiência de plantio de sorgo para silagem. O sorgo pode ser a opção para silagem? Sim, é uma opção, principalmente nos solos mais fracos, com baixas fertilidades, ele vai muito bem. Ele tolera mais a seca e tolera mais essa baixa fertilidade do solo. E em termos nutricionais, não deixa nada desejado do milho. E a avaliação que o senhor faz desse plantio está dentro do que foi planejado? O sorgo aqui deu certo, pelo menos as plantas estão bem em uma altura considerável, né? Tá, aqui está dentro daquilo planejado. Para a época do ano, para as condições climáticas do ano, nós estamos em pleno Berreobró e nós temos plantas nesse porte aqui, com esse carregamento, com essa granação, para nós está muito bom. É uma experiência muito boa, está sendo. O corte, o estilo da fabricação do silo, é a mesma em relação ao milho? É a mesma do milho. É a mesma técnica, o corte é o mesmo, a inoculação, a compactação, o envelopamento, toda a tecnologia é a mesma.